Atenção Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um giro com algumas notícias que tem movimentado os bastidores do Cruzeiro nesses últimos dias Não são necessariamente notícias boas, mas ainda assim são todos fatos bem relevantes E é importante que a gente discuta um pouco sobre os rumos que o Cruzeiro está tomando nessa temporada Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito E usar os comentários para manifestar as opiniões sobre os assuntos aqui abordados Se tiver sugestão de vídeo também fica à vontade para deixar nos comentários, beleza? Mas vamos lá, começando então pela situação do Sassá O jogador teve uma lesão durante essa semana Até o momento foi confirmado que é uma lesão de cartilagem no joelho esquerdo Que é um problema muito similar ao que ele teve na temporada passada, porém no joelho direito, tá? A questão é, será que é uma lesão da mesma gravidade? Se for uma lesão da mesma gravidade daquele que ele teve no ano passado, até no jogo contra a Chapecoense O Sassá vai ficar seis meses fora dos gramados Que foi o prazo, né, de recuperação da última lesão Sendo assim, a gente não veria ele mais em campo durante esse ano E aí abre a seguinte pergunta, né Valeria a pena então o Cruzeiro buscar outro atacante no mercado? Ou será que a gente consegue se virar aí nesse momento com o Raniel e Rafael Sobres Que são os dois atacantes que estão no elenco O Sobres não é um centroavante, mas pode jogar por ali Hoje a gente teria então só o Raniel e o Sobres E o Fred tá em recuperação de lesão A previsão é que ele retorne aos gramados no mês de setembro É uma situação meio complicada Até eu, pra ser bem sincero, tô em dúvida Eu não sei se valeria a pena o Cruzeiro ir ao mercado ou não Até porque a gente tem que lembrar que o Raniel também é um jogador que convive muito com lesões, né Então assim, a situação acaba ficando muito arriscada Até se a gente levar em consideração que nesses próximos três meses, né Que devemos jogar ainda sem o Fred O Cruzeiro basicamente decide a sua vida tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores E provavelmente também decide pelo que é que a gente vai brigar no brasileiro Se é por título, por Libertadores, meio de tabela, enfim É uma situação que cabe muita discussão Eu particularmente só pensaria em contratar outro centroavante Se de fato fosse um negócio bem mais tranquilo Um negócio de oportunidade mesmo Assim, pensando, olhando o mercado, chegando a alguns nomes Um nome que até me agradaria de certo ponto Seria o Abel Hernandes Que é um atacante uruguaio, né Que tá saindo lá do whole city Acaba o contrato dele agora E eu vi que o Vasco tava tentando a contratação dele Convenhamos, a gente consegue ganhar a concorrência do Vasco Mas assim, é um jogador que também vem de problema de lesão, né Durante essa última temporada teve lesão de ligamento Voltou a jogar no final da temporada Mas enfim, também não seria ali uma aposta muito assertiva É complicado a gente apostar Até porque jogadores nesse momento que poderiam chegar com status de titular e tudo mais Pra fazer a diferença São jogadores caros, né E a maioria deles que tá empregado Eu acho que o Cruzeiro não tem a condição de pagar E é melhor a gente não contratar Do que fazer igual tá fazendo com o Mancuejo E vai ser justamente aí o segundo assunto a se abordar nesse vídeo Que o Cruzeiro contratou o Mancuejo lá no início da temporada E não pagou, tá Pagou só a primeira parcela do acordo Desde então o Steinadimplente E o Flamengo acionou o Cruzeiro na CBF Agora pra tentar conseguir uma resolução disso aí, né Pra tentar receber o que foi acordado E é muito triste a gente ver que o Cruzeiro Continua com a mesma imagem da gestão anterior De um clube que contrata e não paga o jogador Pra mim é muito simples Se você não tem dinheiro pra contratar, você não contrata Você tenta trazer por empréstimo Você usa a base Você tenta ser criativo Você dá seu jeito Se você não tem dinheiro pra comprar um jogador Não compra Até porque, convenhamos O Mancuejo não é nenhum craque também E é muito triste a gente ver essa irresponsabilidade Com o futuro do Cruzeiro continuar, né Uma coisa que a gente já tinha visto aí na gestão do Gilvan Comprar jogador e não pagar Tanto que a dívida lá na FIFA já tá em mais de 90 milhões Segundo o próprio Itair Machado na entrevista que deu na segunda-feira passada Enfim, é muito triste ver o que que tão fazendo com o Cruzeiro Esses caras não tão nem aí pro nosso clube E antes de você pensar em ficar defendendo Itair Defendendo Wagner, Gilvan, Perrela, qualquer um Lembra que a gente não é torcedor de dirigente A gente é torcedor do Cruzeiro E todos esses caras estão fazendo um monte de lambança no Cruzeiro Tão saindo devendo E no final das contas, nada fica nas contas dele, né É o Cruzeiro que vai ter que pagar tudo Então vamos botar a mão na consciência e prestar atenção Que tão fudendo o nosso clube E a gente tá aí batendo palma pra esses caras Outras questões que foram veiculadas aí É que segundo o Samuel Venâncio, né Que é setorista do Cruzeiro da Rádio Tatiaia O Cruzeiro está negociando aí propostas de empréstimo Pelo zagueiro Arthur e pelo lateral esquerdo Vitor Luiz Esses dois jogadores interessam ao Nacional da Ilha da Madeira Que é um clube de Portugal Que gostaria de tê-los aí por empréstimo Tá, tudo bem Eu nem acho ruim a ideia de emprestar jogadores da base Mas me incomoda um pouco o fato da gente não dar oportunidades Aos jogadores que sobem Por exemplo, Vitor Luiz e Arthur não jogaram essa temporada Os caras nunca jogam E agora são emprestados E muitas vezes a gente nem sabe quais são as condições do empréstimo Aí os caras vão com o valor fixado baixo Como foi o caso do Tony Anderson Daqui a pouco os caras destacam e nem voltam pro clube E a gente acaba formando o jogador e dando de graça pros outros Então isso é uma situação que acaba me preocupando um pouco Além do fato do Arthur Que de fato é um bom zagueiro Eu acho que ele é promissor e vai se tornar um jogador de boa qualidade Eu não sei se valeria a pena a gente abrir mão dele Sendo que na semana passada nós já abrimos mão do Digão O Digão foi emprestado ao Fluminense até o fim da temporada Então quer dizer, o Cruzeiro fica aí Sem... pode ficar, né? Ou no caso do Arthur não tá fechado Mas podemos perder dois zagueiros em uma semana E aí a gente teria pro resto da temporada Dedé, Léo, Manuel, Murilo e o Kaká como quinta opção Cinco zagueiros apenas E a gente sabe como o universo é desgraçado Se a gente tiver sete zagueiros A gente joga sempre com os dois Os caras não ficam suspensos, não machucam, não dá nada Se você tem cinco, três machucam de uma vez Porque o universo é filho da puta, gente Ele tem que lembrar disso A temporada é longa Então assim, é uma situação que me preocupa um pouco No caso do Vitor Luiz Como hoje ele é a quarta opção pra lateral esquerda Acaba não me preocupando tanto, né? Até porque o Patrick Brey que foi contratado recentemente Ele tem até treinado mais na linha de meia, né? Como um meia esquerda ali Mas é um jogador que também tem a formação como lateral esquerda Então acho que ali a gente vai estar bem coberto E só pra pontuar que na quarta-feira o Cruzeiro faz aí um amistoso, né? Nessa intertemporada durante a Copa do Mundo A gente vai fazer dois amistosos contra o Corinthians Nessa quarta-feira, dia 4, no Mineirão, às 8 da noite E na quarta-feira que vem, dia 11, contra o Corinthians também Só que agora, lá na Arena Corinthians Eu não encontrei nenhuma informação até o momento Sobre transmissão de TV dessa partida, tá? Até por isso, quem quiser acompanhar o jogo, com certeza A partir de terça-feira, salvo engano, estão vendendo os ingressos O ingresso pra sócio é a partir de 10 reais, né? O ingresso cheio é a partir de 20 Então assim, pra quem tiver de bobeira aí Eu acho que vale sim a pena dar um confere lá Porque Cruzeiro e Corinthians, mesmo sendo um amistoso, deve ser um jogo legal E só aproveito pra lembrar que na terça-feira, né? Às 18 horas, vai ter o pré-jogo dessa partida entre Cruzeiro e Corinthians Assim como eu sempre faço os pré-jogos também Dos jogos oficiais Vou fazer desses dois amistosos, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje é esse mesmo, tá? Se gostou, deixa o like aí Se inscreve no canal, caso não seja inscrito Fica à vontade aí nos comentários para sugerir temas Seja pro quadro de olheiro, pra qualquer outro quadro Também pra dar suas opiniões sobre os assuntos que abordamos aqui Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri